Bom, vou contar a história pra vocês de um caipira, aqueles caipirão bem velho, danado da roça, bem ogro, bem tosco, aqueles que você conhece, aqueles matutão mesmo, sabe? E ele tinha um filho, e esse filho do cidadão foi trabalhar na capitária e tudo mais, né? Aí o rapaz veio pra passar uns dias na casa do pai e tava passando muito mal, né? E o pai chamou um benzedor, né? Aí o benzedor chegou e falou assim, vamos ver o que você tem, meu filho, pegou lá aquelas ervas e passa daqui, passa de lá, e procura e falou, ai meu filho, você tá com mar de chaga, rapaz, é verdade, tá com mar de chaga, mas o que é isso? Tem cura? Ah, você tem que procurar um médico da cidade que vai dar uns remédios pra você, meu filho, mas você vai ter que conviver com a doença, é? E o que que fez eu ficar com isso? Ah, isso aí foi a picadura do barbeiro. O que? É verdade, picadura do barbeiro. Com certeza você teve problema com o barbeiro, mas o que eu disse? Você tem certeza que você tá falando? Tem, absoluto. Você acredita que o Mardito me falou que ele era engenheiro? broad eu era engenheiro, é ag aceita, é ag有ação do barbeiro, é agrimeiro, é agrimeiro. ... Obrigado.